Hoje você vai descobrir por que é importante manter o segredo sobre o seu cultivo pra você ter flores lindas e resinadas e se tornar um grower dedo verde com segurança. Salve, salve! Pra você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Silva, eu sou fundador da Plantando Bem e hoje eu vou te falar por que que você manter o segredo é uma das peças chaves pra você manter a segurança e ter flores lindas e resinadas com mais segurança do que comprar prensado. Ah Jean, quer dizer então que eu posso plantar com mais segurança do que comprar prensado? Como assim? Bom, tem uma aula no link aqui na descrição desse vídeo onde eu explico o método de segurança pra você ter flores lindas e resinadas em segurança. Mas nesse vídeo de hoje eu quero te falar o porquê que você tem que manter o segredo, porquê que você não pode contar pra ninguém. Manter o segredo é um dos passos pra você ficar em segurança. Mas esse passo ele é extremamente importante porque quando você fala pra outras pessoas você tá colocando o seu cultivo em risco. E quando eu falo pra você manter o segredo, é pra manter o segredo de todo mundo, não falar pra ninguém, nem os melhores amigos, nem namorado, nem namorada, muito menos pessoas que você não conhece. Então manter o segredo de todo mundo. Por exemplo, imagina aqui, eu vou te dar um exemplo pra ficar mais fácil. Imagina um motor, imagina um motor de carro, um motor de relógio. Provavelmente você já viu um motor. Como que é feito um motor? Um motor é feito de várias peças, na maioria das vezes engrenagens. Eu não sei se você sabe, mas quanto mais peças um motor tem, mais chance aquele motor tem de quebrar. Por quê? Porque ele tem mais peças. É por isso que carro elétrico, tipo Tesla, não tem manutenção. Porque ele tem bem menos peças. O seu cultivo, quando você fala pra uma pessoa, é como se você a tivesse adicionando uma peça. Então, quando você é uma pessoa só, e só você sabe do seu cultivo, você não fala pra ninguém, você só tem as suas flores lá, lindas e resinadas. Quando alguém te pergunta, você, ah, tem aí. Você não fala pra ninguém, você só tem uma peça. Se você fala pra outra pessoa, você tá adicionando outra peça. Se você fala pra outra, outra peça. Se essa pessoa que você falou primeiro, fala pra outra, outra peça. E assim vai. E aí, quanto mais peças tem, mais chance de quebrar. Se quatro pessoas sabem do seu cultivo, quatro pessoas podem falar dele. Se uma pessoa sabe do seu cultivo, uma pessoa pode falar dele. Por isso, é extremamente importante você manter o segredo, pra você evitar o risco adicional. E principalmente, no motor, as peças estão lá, porque elas são necessárias. No cultivo, tem muita gente que adiciona peça que não é necessária. Fala pra pessoa à toa, só pra pessoa ficar sabendo que ela tá plantando. Aquela pessoa não vai adicionar naquele cultivo nada. Então, só adicionou o risco. Então, por essa razão, mantenha o segredo. E se você quer saber os outros passos pra você ficar em segurança e ter flores lindas e resinadas e ficar livre do prensado, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, clica e assiste a aula completa com o método de segurança completo. Até mais, grande abraço e boas colheitas!